Reggae Reggae Já faz muito tempo Roupinha linda Reggae Tudo parecia, mas não era um sonho Deveira real Quando o saco de seus manos Gira fundo Se parece todo sobem natural Você existe Eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe Meu coração vai ser, só sei Você existe Eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar Meu coração vai ser, só sei Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Já faz muito tempo que eu não sei o que amar O que é lindo Eu vou me entregar Reggae Reggae Eu vou me entregar Tchau, tchau 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 Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar os seus stories no sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Que eu recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Que eu recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Mas não manda mensagem outra vez Que eu recairei Eu já te superei Certeza eu 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 superei A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Joguei as nossas fotos na lixeira, Perdoa-se, depois desvaziei, não tive coragem, tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver, tô Evitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chique E só pra te avisar Nessa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te vejo Hackearam-me Hackearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô evitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chique E só pra te avisar Nessa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo Te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo Te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me 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 And all I gave you is gold Nobe like it was gold Now I found a dynasty that ever couldn't change So I found a dynasty like nothing you ever made So I found a dynasty forever couldn't change Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Reggae 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 Tchau. 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 Tchau.